Boa tarde a todos que curtem o canal. Hoje é 2 de março de 2021. Eu estou aqui no terminal, aqui em Inferno Velho, na Goiabeira. Eu estou aqui mostrando esse ônibus aqui, o Marco Polo Torino, montado no chassis Mercedes-Benz Euro 5, o OF1519-59, barra 52, na verdade. E o que eu quero mostrar para vocês é aqui uns itens de especificações que a gente faz antes de começar o trabalho, o turno de trabalho. Ou seja, a gente verifica o pisca-pisca, ligando o pisca-alerta, na verdade. Eu estou só, eu liguei o pisca-alerta, já estou vendo que tem uma luz de posição apagada, era para estar acesa. O outro pisca também está funcionando. As lâmpadas aqui de posição, a pisca-pisca também está funcionando. Aqui, a gente bate o pinho com essa marreta, para verificar se está bom. Verifica as molas, parafusos da roda, toda a chapa, a lata do ônibus, para ver se tem avaria. Eu coloquei a marcha ré, porque eu estou sozinho, não tem a ajuda do cobrador. Eu liguei as lanternas de posição, o pisca-alerta e a luz de ré, para ver se está tudo funcionando em ordem. E como vocês podem ver, a pisca-pisca está funcionando. A luz de posição, que é mais conhecida como lateral, a luz de ré. A luz de leitura da placa também, que desse lado também está tudo funcionando. E a lata também, como o ônibus já é um modelo, um ano de fabricação 2014, já tem uns arranhões aí, como vocês podem ver. E já rodou a manhã toda, está sujo porque foi manhã de chuva aqui em Maceió. As luzes de posição, que são essas luzes que ficam aqui nas laterais do ônibus. E o pisca-pisca também na lateral, está tudo funcionando em ordem. Em um outro vídeo, eu vou tentar estar com um colega de trabalho, para ver se ele me ajuda a fazer todo o resto da especificação, como os faróis altos, os faróis baixos e o que faltou. Obrigado pela atenção de todos, muito obrigado a todos que curtem o canal. Um abraço.